Bom dia pra você, pra você e pra todos. Vamos agora pra previsão do tempo. Eu não dividi o mapa, o região, porque você já sabe mesmo onde é que vocês moram. Aí vocês vão prestar atenção, vou chegar na região de vocês, aí vocês já sabem. Ó, quero dizer, vai ter chuva por essa região aqui do Brasil. Eu não sei onde é, mas vai ter chuva aqui. Então, vocês podem ficar reparando, quer ver quem tá lavando roupa, a vez, botar no arame. Se vier chuva, você pega, se não vier, deixa. Mas é melhor botar prendedor, pra não tá caindo, lavando duas vezes. Essa outra região aqui, por um meio, diz que tá mais seco. A ver você, e ventando muito. Uma ventania demais tá tendo aqui. Por um meio, a ver você vai sair de vestido rodado, não é muito bom, não é bom ficar ligado, né? Pra não tá ribando as corras no meio da rua. Vai sair por aqui, né? E o frio, o frio, o frio tá pouquinho, pouquinho. Por aqui, assim, não tá muito o frio, não. Porque o tempo, a umidade relativa do ar tá muito baixa. Tá muito baixa. Aí, o povo da beira do mar. Aqui. Vai, diz que vai ter um ribulíço aí na beira. Aqui. Por a beira do mar, nessa água do mar. Diz que vai ter um negócio de uma ressaca aí. Não sei se é no fim de semana. Qualquer dia que tem. Então, vocês é cuidado quando estiver atravessando aqui por essas beiras. E aí, aqui, na região, aqui, meio aqui, tem um... O lugar aqui que tem um cerrado, vai ter o quê? Agora tá começando a época dos cajus. Cajuzinho do cerrado. Mirimã e o piqui. Vai chegar a época do piqui aqui pra nós. Nossa, eu tô esperando demais essa época. Vai chegar aqui. Pra nós. Aí, o que que acontece? Vai, diz que vai ter um fenômeno do El Ninho por aí. Eu não sei direito explicar pra vocês o que é. Depois vocês pesquisa. Pra saber o que é. Vai, diz que vai atravessar de um lado pro outro. Vai, ó. Diz que vai atravessar e vai tacar no mundo e vai embora. Aqui, não sei pra... Desculpa. Vai atravessar aqui no mundo. E vai... E vai embora pra lá. Aqui. Entendendo? Aí, às vezes, vocês estão aqui, porra, do Brasil todo. E tá calor demais. Eu vou falar pra vocês uma região boa de tomar banho, né? Começando daqui dessa pontinha do Brasil. Irrudeando todinha aqui. Tem água. Tem água. Aqui dessa região toda. Aí, às vezes, vocês tudo daqui. Quiserem correr tudo pra beira do rio. Pra beira do mar. Tá liberado aí. É só chegar e pular dentro. Mas não é com desaforo, não. Porque ela vem até a folga. Ninguém sabe. Ela vai só correr meio pulando dentro do rio. Aí, tá bom. Essa foi a previsão de hoje. Obrigada.